A proposta de Orçamento de Estado para 2024 é apresentada num contexto de falta de liquidez e de poder de compra das famílias, em grande medida causada pela persistente crise da inflação e contínua subida das taxas de juros. É neste contexto que o Governo se compromete com uma redução transversal do IRS com um impacto estimado de 1.327 milhões de euros em 2024, acima daquilo que estava previsto. Em primeiro lugar é destacar a atualização de todos os escalões do IRS entre 3% e a redução da taxa marginal até ao quinto escalão. Estas duas alterações, conjugadas com a progressividade do imposto, asseguram uma descida generalizada do IRS para todos os agregados familiares, mas com um especial impacto para aqueles que oferem até cerca de 2 mil euros por mês. Vejamos um exemplo. Um trabalhador solteiro e sem dependentes que ofira 2 mil euros de rendimento em 2023 e mantém o mesmo nível de rendimento em 2024 pagará menos 646 euros de IRS no próximo ano, o que representará um aumento de 2,85% do seu rendimento líquido anual. Adicionalmente, como já tinha sido anunciado, é proposta a atualização da fórmula do mínimo de existência para assegurar que o novo valor de retribuição mínima mensal garantida previsto para 2024, de 820 euros, não fica sujeito a IRS. Os jovens voltam a merecer especial atenção e são aumentados os valores de isenção previstos no IRS jovem, os quais passam a variar entre 100% no primeiro ano e 25% no quinto ano. São mantidos limites aos valores isentos, mas estes também aumentam e passam a variar entre 19.217 euros no primeiro ano e 4.804 euros no quinto ano. É criada uma isenção para o benefício que decorre da disponibilização da habitação pelas empresas empresas aos seus trabalhadores, que será aplicada entre o início 2024 e o final de 2026. São ainda eliminadas as reduções dos limites das compensações por deslocação em viatura própria e das ajudas de custo para os servidores de Estado e, consequentemente, são revistos os valores excluídos de tributação. Com medida transitória para vigorar no ano 2024, é estabelecida uma isenção até ao limite de 4.100 euros dos montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros das empresas, por via de gratificação de balanço, mas que será aplicável apenas quando existe, em 2024, uma valorização nominal média das remunerações fixas por trabalhador em percentagem igual ou superior a 5%. Temos também novidades relevantes nos regimes de atração de pessoas para Portugal. Conforme recentemente anunciado, é proposto o fim do regime dos residentes não habituais, um regime que tem sido, desde a sua entrada em vigor, um dos regimes de atração de talento e capital mais bem-sucedidos do país. São, no entanto, salvaguardados os direitos todos qualifiquem para o regime até ao final de 2023. Em alternativa, é criado um incentivo fiscal para a atração de quadros altamente qualificados na área da investigação científica e inovação. Este regime concede, à semelhança do que existe atualmente para o regime dos residentes não habituais, uma taxa especial de 20% durante um período de 10 anos, anos, mas com um âmbito de aplicação muito mais reduzido. Adicionalmente, prolonga-se o regime fiscal dos ex-residentes, passando este a ser aplicável a sujeitos passivos que se tornem residentes fiscais em Portugal até 2026 e que não tenham sido residentes fiscais em Portugal nos 5 anos anteriores. Para os novos beneficiários deste regime, a exclusão de tributação de 50% passa a ter um limite anual de 250 mil euros. Por fim, são introduzidas alterações importantes ao regime fiscal de planos de ações atribuídos a trabalhadores, que havia sido criado em maio deste ano, clarificando-se alguns pontos e alargando-se a sua aplicação. Resta-nos agora esclarecer e contribuir para a discussão. Música